Oi gente, ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui também tá tudo bem, graças a Deus. E nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês a minha produção com essas bases e essas cores de barbante que eu escolhi aí pra mostrar pra vocês. Bom, então já tenho aqui duas bases semi-prontas, né? Já tem aqui 13 carreiras, né? Na cor cru e vermelho. Eu pretendo fazer aí um jogo de passadeira com vocês. Tem aqui uma base, né? Que eu já tenho aí o passo a passo dessa aula. Escolhi as cores vermelho, branco e cor de rosa pra tá fazendo aí essa produção com vocês, tá? Então, gente, eu vou dar continuidade aqui no meu trabalho. Vou fazer aqui o meu jogo de passadeira e já mostro pra vocês como vai ficar com essas cores que eu escolhi, né? Que é o vermelho, o branco e o rosa, porque eu já tinha aí essas bases prontas, né? Na cor cru e já tinha passado aí em volta nove carreiras do vermelho, tá bom? Vou utilizar a agulha número 3,5 e vou crochetar e já volto aí com vocês. Pronto, meninas, finalizei aí a minha produção. Eu espero que vocês gostem porque eu super amei, achei muito linda. Não fiz aí o jogo de passadeira, né? Como vocês estão vendo aí, eu não fiz a passadeira. Fiz só dois tapetes e do vermelho que tinha eu não produzi aí a passadeira. Por que, minha gente? Porque o vermelho não era fio 6 e sim fio 4. Não fiz, não foi por falta de barbante, porque eu tenho, né? O barbante vermelho é fio 6, tá? Mas, enfim, eu queria estar usando esses fios que eu mostrei pra vocês e eu não perdi aí a viagem, né, minha gente? O que foi que eu fiz? Eu fiz aqui um par de tapete utilizando as cores que eu mostrei pra vocês aí, rosa e branco e o vermelho tá aqui, ó, tá? Então, eu fiz apenas os dois parzinhos de tapete. Ficaram super lindos, gente, ficou um tamanho maior do que eu costumo fazer, né? Inclusive, no meu canal tem esse passo a passo desse tapete, mas ele foi feito aí apenas com 16 carreiras, tá? Eu já tinha essa base na cor cru com as nove carreiras no vermelho. Então, já tinha aqui 13 carreiras, né, do cru até aqui as nove carreiras do vermelho e, geralmente, na próxima carreira eu já faço aqui a carreira de ponto alto pra começar o bico de acabamento que eu faço é com duas carreiras assim, ó, que eu faço cinco pontos altos, pulo três e um grupinho de cinco pontos altos e aqui em cima são cinco correntinhas. Isso eu faço aqui na base. Aqui na lateral eu pulo quatro correntinhas, quatro pontos de base, né? Geralmente eu faço esse bico de acabamento nesse tapete aqui que já tem o passo a passo no canal. Inclusive, tem o vídeo, né, ensinando a fazer aqui a base. Por isso que tá nessa cor, tá, gente? Na cor cru, porque o intuito de fazer era fazer aí uns tapetes tipo degradê, mas eu acabei não fazendo. Mas eu achei, assim, que ficou super legal esses daqui, tá? Então, o que acontece? Ele ficou maior porque aqui já tinha 13 carreiras, né, e aí eu acrescentei mais duas. Então, esse tapete ficou com 18 carreiras no total, tá? Então, aqui tem quatro, aqui tem nove, aqui tem mais duas, né? Então, fica aqui um total de 15 carreiras. Aí, essa aqui eu fiz na cor branca e repeti as duas carreiras na cor rosa, né? Pra fazer o bico de acabamento. Então, ficou aí com 18 carreiras, ficou um tamanho bem legal. Claro que, como eu fiz aí duas carreiras a mais, pesou um pouco a mais, né, gente? Porque o meu tapete nesse modelo aí, geralmente fica com 288, 290, 292, no máximo 295. Ele é super econômico, super rapidinho de fazer, bem fácil, não tem segredo e mistério. No passo a passo eu ensino, bem explicadinho, não tem erro. Mas esse daqui eu decidi fazer, por quê? Porque eu queria fazer aqui, ó, essas duas carreiras na cor rosa, depois branco e repeti aqui as duas carreiras na cor rosa. Então, ficou super lindo. Então, eu fiz aí o parzinho. Então, ficou o tamanho de 78 de comprimento por 47 de largura. Geralmente, o que eu ensino lá no passo a passo, ele fica com 70 por 40, tá bom? Ficou 360 gramas no total, tá? Então, eu gastei aí a mais, né? Essas 60 gramas, né? Porque ele é bem econômico. Com 300 gramas, dá pra fazer um tapete desse daí, bem bacana, bem legal e fica super bonito, tá? E aí, a passadeira vai ficar pra depois. Eu vou decidir... Deixei passar a moto, né, por causa do barulho. Eu decidi fazer depois aqui a passadeira, por quê, gente? Eu vou decidir, na verdade, se eu vou fazer ou não a passadeira desse mesmo jeito aqui. Eu não sei se eu vou fazer. O que vocês acham? Eu devo fazer a passadeira nesse mesmo, é... Nessa mesma mistura de cores ou não? Enfim, vocês decidem e também eu vou decidir depois. Aí, o que que eu fiz do barbante que eu achei que era fio 6 e é fio 4? Eu fiz aqui, ó, um kit de 4 suplá. Super econômico também, que eu vou tá trazendo pra vocês o passo a passo, mas é do mesmo jeito que eu ensinei fazer o tapete espiral, tá? Nessa mesma cor, do mesmo jeitinho. O que foi que eu fiz de diferente? Eu fiz apenas 11 carreiras seguindo o padrão aí do tapete espiral. Fiz a carreira em ponto alto normal e o bico de acabamento eu fiz diferente. Eu vou pegar o tapete pra vocês verem, rapidinho. Pronto, tá aqui o tapete que tem o passo a passo dele, é igualzinho, tá? A mesma padronagem, o mesmo modelo, só mudou que eu fiz o bico diferente. Esse aqui é assim e esse eu fiz assim. Então, vai ter o passo a passo dele também. Se você já quiser ir adiantando, tem o passo passo a passo dele, é só fazer aí 11 carreiras e mudar o bico ou fazer o mesmo do tapete espiral, enfim, tá? E ficou 80 gramas cada. Tinha 410 nesse cone aqui, ó. Tinha 410 gramas. Sobrou aqui 47, então, utilizei 320 gramas pra fazer esse kit de suplá, tá? Ficou 31 centímetros. Se você quiser fazer maior com 32, 35, 38, você faz mais carreiras de aumento até chegar no tamanho que você quiser, tá? Então, esse aqui ficou com 31. Se eu fizesse com mais, não ia dar os 4, então, eu fiz aí somente com 13 carreiras. 11 de aumento, uma carreira em ponto alto e o bico de acabamento, tá? Desculpem aí a imagem do meu celular, porque não tá legal, né? Mas é o que temos pra hoje, né, minha gente? Eu não vou deixar de trabalhar por conta de um celular, né? Então, é isso, gente. Sobrou aqui, ó, 144 na cor branco, tirando o cone, tem 104 gramas e aqui tem 282 gramas, tirando o cone, tem 242 gramas. Então, dá pra fazer aí ainda a passadeira, né? Se eu pegar ali o fio 6 na cor vermelha que eu tenho guardadinho ali, né, gente? Mas eu vou pensar se eu vou fazer ou não, enfim. Mas dá tranquilo e calmo pra fazer aí um tapete nessas duas cores utilizando esse, né? Mas, enfim, fica a critério. Vou também decidir se eu vou fazer ou não. Vai continuar como sobra, né, de material aí esses cones, tá? E é isso, gente. Foi isso que eu fiz aí na minha produção. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu super amei fazer aí essa combinação de cores. Eu acho que ficou super legal. Ficou bem bonito mesmo, ó. Ficou bem grande esse tapete. Ficou muito bonito. Tá? Modeste à parte. Apesar de ter aqui o início, né, na cor cru, eu acredito que não deu aí muita diferença não aí na combinação, no final. Ficou bem legal, gente. Deixa eu falar algo pra vocês. Eu geralmente vendo esse tapete nesse padrão aí por 40 reais. Já estava de 40 reais no mês de dezembro, né? E eu vou continuar, né? Só que esse como ficou maior, eu vou tá oferecendo ele por 45, mas ele vale 50 reais esse tapete, sem sombra de dúvida, gente. Porque ele ficou um tamanho bem bacana. Ele ficou bem bonito. Tá um tamanho bem legal. E outra coisa, o barbante aumentou, né? E tem tudo isso, né? Tem a falta de material, né? E o suplá, eu vou tá vendendo por 18 reais por 18 reais, porque ele ficou um tamanho bem econômico e é fio 4, né, gente? Então, eu vou tá oferecendo aí por 18 reais cada um. Fazendo o kit, né? E o tapete por 45. E deixa eu falar mais uma coisinha pra vocês. Qual o custo desse tapete? Quanto realmente eu gastei? Levando em conta que ficou aí 360, um cone de barbante já está aqui, 20 reais, tá, gente? Mas esses eu acho que ainda comprei de 14, de 15 reais. Então, fazendo a soma direitinho aí, né? Dividindo 15 por 600 gramas, multiplicando depois pela quantidade que eu utilizei, basicamente aí eu gastei menos de 10 reais pra confeccionar esse tapete, tá? E aí você pode vender por quanto? Na regra de 3, você pode vender de 30 reais pra cima, né? Posso vender de 20? Você pode vender de quanto você quiser. Tirando o valor que você colocou no seu trabalho, no seu material, né, de trabalho, tirando o valor, você pode tá ganhando quanto você quiser. Então, se você gastou 10 reais, você pode tá vendendo seu tapete de 11, de 12, de 13, de 14, 15, 20, 25, 30, enfim. Quem vai determinar quanto que você vai ganhar é você, né? Lembrando que você vai ter que tirar o valor que você gastou e o valor que você investiu, né, gente? Sabendo que teve sobra ainda de material pra trabalhar mais uma peça. E a sua cliente vai levar aí um tapete super lindo, bem feito, né? Bem detalhado, ó. É um tapete simples, mas é um tapete muito bonito, né, gente? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa produção que eu fiz aí com vocês e pra vocês, né? Lembrando que eu vou pensar ainda se eu vou fazer ou não a passadeira, né? Material ainda tenho, mas aí eu vou ter que utilizar o vermelho que tá em falta, né, gente? Então, não sei. Vamos ver. De repente eu ofereço a pessoa que quer a passadeira, então eu vou ter que fazer também, né? Mas é isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer. Se eu faço numa passadeira, mesmo sem ter cliente certo, ou eu faço outra coisa com esse material que sobrou, né, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha pra que outras pessoas venham assistir aqui o nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sino das notificações pra você ficar por dentro de tudo que eu trago até aqui no canal pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.